Fala galera, beleza? Aqui é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui em Notch Pokémon, então solta a vinheta! Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui em Notch, né? Estamos aqui em Notch, estamos aqui em Notch E eu vou começar uma série nova aqui em Notch, beleza galera? Beleza, 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 beleza E, bom, a série vai constituir em que? Eu vou pegar um Pokémon, aqui no primeiro episódio vai ser o Abumazon Que é um Pokémon que vocês sabem que eu gosto bastante do Abumazon E eu vou fazer ele em Shine, transformar ele em Shine e vou testar ele, tá ligado? Ver onde é bom pra upar ele, Abumazon eu sei mais ou menos onde é bom pra upar, tá ligado? Que eu peguei em 53, ele não é tão difícil de upar não, eu achei ele bem legal pra upar Mas antes disso, eu tenho que mandar uns salves galera, então pera aí que eu já venho Bom, vamos lá, aqui ó Bom, o primeiro salve é pro Sleep Hollow O Artex Sharp, o JC Return, o Wiggly, a Louca de Refri, o King Crazy, o TTDP O Dog Mouth XD, o Midoriya X, o Gleidson LP, o Sneak Lady e o Pybeer ZKII Beleza? Esses são os salves desse vídeo Se você quer um salve galera, pede aí nos comentários mesmo que eu vou tentar trazer o salve Eu vou mandar o salve pra você Deixa eu só ver se eu tô jogando uma bag certa, né Fica aqui rodeado das bag Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os movies do Bulma Snow Beleza? Primeiramente Ah, o outro episódio vai ser do Raio Chu, beleza? Eu já gravei já Eu vou começar com esse aqui como piloto Pra ver se vocês gostarem da série Eu já trago mais frequentemente pro canal Bom, o homem que nos vê no Sard Sunshine Aí tá um lag da buceta Aqui ó Ele tem bastante ataque em área, pelo que eu percebi Eu quero ver se ele leva um Venuçar fácil Eu sei que ele leva, né, mas tudo bem É, ele já deu pra perceber que ele é bem bom aqui nos Venuçar Ele tá mais boost, mais zoom, tá Porque eu coloquei uma boostzinha nele pra ele aguentar um pouquinho mais Porque infelizmente ele tava morrendo muito rápido Ele é bem suavinho pra upar, captura um Rivistar Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Eu vou fazer um negócio agora Só que eu vou mudar de cliente, beleza? Porque eu não curto muito gravar no Roll de cliente, beleza? Então eu já venho Então beleza, galera Estamos aqui já no new cliente, beleza? Muito mais bonito, né? Só que o lag pra mim aqui é mais Então Eu vou dar uma nota, mais ou menos uma nota 6 pra ele aqui nos Venuçar Não sei se eu tô usando o crack, desculpa Eu vou dar uma nota 8, 9 por aí Porque ele é realmente muito bom, mano Ele é muito, muito, muito bom Então, né Antes, vamos chegar de enrolação Tô com a Chinastone aqui Vamos lá Pei Porque ele é há muito, mas há muito tempo um Chinabomazon Vocês não tão ligado como eu queria um Chinabomazon Caralho Que foda Ele tá muito, muito, muito bonito Muito, muito bonito Olha que coisa gostosa, gente Mais um Dois Três, na verdade Seis Beleza GZ Mais seis E um salve pro Blastoise que ele pediu Não sei se eu já mandei Se eu mandei dois salvos pra ele Eu ia ficar feliz Vamos mudar aqui pra cima Deixa eu testar ele lá Deixa eu testar ele Um KSzinho aqui nele Caralho Que bicho OP, mano Gostei, gostei, gostei Ele é muito forte, mano Deixa eu acabar aqui já Catrão Vê no céu Olha, 30H desse Cara, ele não sofre muito dano também Ele é bem forte Ele é bom pra poupar fake? Não sei É, é bom pra poupar fake, mano É verdade Ah, da KS não Que eu dou Eu vou dar a KS em vídeo mesmo Da Kota Meu Deus Suave, então Ai, gente Então, galera Eu vou continuar aqui o vídeo Vamos continuar aqui Que eu tô enrolando muito E, galera Eu vou dar uma nota Tipo, em geral pra ele Uma nota oito Uma nota oito Quem sabe É, uma nota oito Deixa eu botar aqui a Dulce Eu tava pensando o seguinte Eu quero fazer esses vídeos Com os pokémons Que vocês me recomendarem Beleza? Se vocês pensarem, sei lá Num Shine que vocês querem ver Que vocês nunca viram Vocês me recomendam Que eu tento gravar pra vocês Que eu gosto muito Desse negócio de fazer Shine Tá ligado? Essa série que a gente Tava gravando A gente fazendo Shines E tudo mais Eu gostei bastante, mano Do resultado Voltamos a fazer Vídeos Praticamente De De Pokémon, né? Tava com saudade De gravar bastante Assim O canal ficou muito Muito tempo parado Que buceta Vou tentar tomar A casa dela, mano Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Realmente desse novo projeto Que eu estou tentando trazer Pro canal Porque é uma coisa Que eu gosto, mano Eu gosto, gosto De ficar testando Pokémon Pra quem me conhece Há bastante tempo Sabe que eu tenho Essa mania De ficar comprando Pokémon aleatório O Robin tá ligado Que eu tinha vários Shines nada a ver Eu tinha um Shinicrobot Eu tinha um Shin... Como que era o nome? Shinicrobot Um Shin com a Gizai Que eu com ele sem Eu nem sei mais onde ele tá Tipo, sempre... Mano, eu vou ter que dar Eu vou dar KS Depois que eu gravar esse vídeo Então é isso, galera Então ficamos por aqui Um grande beijo do Giz E eu fui Até mais E eu vou ter que dar